Olá, eu sou a Eleni Inoui da empresa Naturi Flores e hoje eu vou fazer um arranjo super diferente. Eu vou usar cores mais fortes. Normalmente eu uso cores mais leves. Mas em primeiro lugar eu vou pedir, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e manda para os seus amigos, porque toda semana tem muita novidade. O que eu vou estar fazendo? Este arranjo, ele é um estilo que você pode colocar num hall de entrada, você pode colocar inclusive numa festa, porque ele tem um colorido que chama a atenção. E eu vou começar ele com as cores mais claras e na verdade as mais altas, porque daí eu tenho a altura do meu arranjo. Eu posso fazer ele um pouco mais alto. Eu não vou estar fixando direto. A finalidade é só mostrar dicas de arranjos. O que você pode misturar com o que? Aqui eu vou estar do creme para o amarelinho, para o laranja e o laranja escuro, quase vermelho. Eu estou seguindo uma família de cores. Então todas se combinam. E eu não vou tirar as etiquetas, eu só estou fazendo de montagem. Se você vai fazer, você tem que colocar argila, colocar musgo, daí você segue o padrão. E daí você vai colocando. Eu coloquei as mais altas. Nossa, olha, eu coloquei três galhos dessa cor. Ele é um da família do amarelo, bem clarinho. E três até brancos, bem fortes. O branco é para subir, porque essas cores são mais escuras. Então eu coloco o branco para ele dar uma levantada no arranjo. Eu vou estar colocando agora o amarelo, o laranja. Vou estar mesclando com essa cor de laranja. O que você faz aqui? Estou montando esse arranjo, ele é curto. Você faz um complemento e você coloca aqui, utilizando o complemento. No caso, eu não vou estar fazendo isso, por não ser um arranjo fixo. E sim, apenas um arranjo demonstrativo. Agora, se você gosta dessa arte de montar arranjos, eu tenho meu curso online. E eu tenho meu curso presencial, onde você vai aprender todas as dicas. Porque até para montar esse arranjo, existem tamanhos certos, existem dicas importantes. São muitos detalhes. E no curso, você consegue aprender todas essas dicas, o que é muito importante. E com isso, você vai dando toque, misturando cores, tonalidades. Aqui, a combinação de cores é muito grande. Qualquer cor, que seja da mesma família, você pode colocar. E os buquês, você vai dando abertura. Estou colocando o tom avermelhado. Vocês que estão acostumados comigo, normalmente, são cores que eu praticamente não uso. E foi um desafio. Me passaram... Usa a criatividade, me passaram esses itens. Então, eu estou usando a criatividade para bolar esse arranjo. Olha só, ele vai dando uma clareada no arranjo. E o claro... Eu vou ponteando aqui. E o claro... Eu vou ponteando aqui. Você dá uma leve arredondada, para que ele dê um toque, assim. E joga uma cor clara, também, aqui em cima. Você vai dando abertura, para que ele fique com esse caimento. Ficou um arranjo bem diferente. Esse é o arranjo, que nós chamamos de desconstruído. Onde ele não tem aquele formato. É arredondado, todos iguais. Então, ele tem um formato meio desconstruído, que se chama. É um tipo de decoração. Espero que você tenha gostado dessa dica. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.